Shalom, shalom meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus amigos e irmãos lá do Instagram que tem cooperado aqui muitíssimo para nós continuarmos fazendo os nossos vídeos de respostas. Lembrando a você que no mês de junho nós voltaremos com dois podcasts, diferentes dentre eles tem um convidado já programado que é o pastor Albert Ferreira e um outro convidado que será surpresa e eu acredito que vai ser um momento de muita benção para a gente poder aí sentar, refletir sobre a Bíblia e alguns assuntos pertinentes à nossa fé. Queridos, mandaram um vídeo aqui para a gente lá da outra rede, lá do Instagram, arroba falando de Bíblia Oficial e sobre a inauguração da fonte de Gideão. Você já ouviu falar? Espia aí comigo, confere aqui, no cantinho da tela, vai! Senhoras, senhores, receberão a força que Gideão recebeu! Pois em nome de Jesus, juntamente com a apóstola Sol Daniela Carvalho, eu toco nessas águas, com o cajado apostólico, em nome de Jesus. Aleluia! Aqui está o poder, a força do rei dos reis, do soberano, do eterno, do invencível! Eita, meu pai, que é muito forte! Meus irmãos, o que você pensa sobre tudo isso? A fonte de Gideão foi inaugurada, e a apóstola Sol estava lá, usando o seu cajado apostólico. Aí tem que soltar a musiquinha. O mundo, o gospel não, anda bem, anda bem, não anda bem. Rapaz, os camaradas fazem cada coisa no nome de Deus, irmão. Gente, não dá para acreditar que eles estão fazendo isso. Não, na boa, falando sério, sério, sério agora. Sério, você acredita nesses devaneios aí? E não dá para acreditar que uma pessoa, hein? Nos nossos dias, vai inaugurar a fonte de Gideão pelo poder de Deus. Senhoras, senhores, ainda bem que não falou todos. Mas vamos lá. Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4, da segunda carta de Paulo Timóteo. Paulo está dando orientação ao jovem pregador, dizendo, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instis a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofra as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus irmãos, nós precisamos voltar à palavra. Jesus nos orientou através daquilo que está descrito em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós não precisamos ficar criando mecanismos, o que eu chamo de indulgência moderna, para tentar atrair o povo, para, no final, ficar pedindo um envelope e o voto. A gente precisa instruir esse povo na palavra. Fomos chamados para pregar o evangelho, para edificar vidas, para fazer o nome de Deus conhecido através da sua palavra. Quanto às demais coisas, Deus nos acrescentará através do seu Espírito. O problema é que quando uma igreja não tem como suficiência a palavra, aí ele inaugura fontes de ideão, ele faz um monte de coisa. Mas, Bíblia mesmo? Não. Gente, eu fico pasmo com tantas questões como essa que vão aparecendo. E aí eu quero perguntar para você, o que você acha disso tudo? Vamos para mais um bom bate-papo? Deixe o seu comentário aí, compartilhe esse vídeo lá com o grupo de ensino da sua igreja, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb.gmail.com Eu vou repetir, doarparafb.gmail.com Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí, de repente, você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui, e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas, que às vezes você, na sua igreja, tem vergonha de perguntar. E às vezes, tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.